Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus. Pessoal, estou aqui novamente com essas cores, tá? Eu tô trazendo pra vocês porque é o que tá saindo no momento pra mim, tá? Poderia tá aqui gravando outra coisa, só que pra mim é isso aqui que tá saindo, é o que eu estou fazendo no momento. Vocês lembram que eu já postei aí, né? Já coloquei aqui pra vocês o jogo de banheiro, né? E eu falei pra vocês também que eu já fiz e já vendi o jogo, dois jogos de banheiro, né? E agora tá aqui os dois tapetinhos, falta a passadeira. Então, pra não ficar sem vídeo, eu vou trazendo o vídeo aí pra vocês, tá? Já tá postando aí pra vocês, tá? Compartilhando o que eu estou fazendo no meu dia, tá? Então, tô aqui com o tapete, com esse tapete aqui, eu vou aproveitar, eu já vou pesar que ele tá dobrado e aí, nesse vídeo, eu quero tá trazendo mais informações para vocês, tá? Aqui, gente, agora é oito e seis, tá? Do dia dez, tá bom? É do dia dez do nove, só que eu já levantei faz tempo, tá bom? Pessoal, não vai dar pra vocês verem, mas ele ficou com duzentos e oitenta e seis, um tapete e o outro tapete, duzentos e oitenta e um e os dois tapetes, gente, quinhentos e sessenta e um gente, eu tô achando, ah, dos quinhentos e sessenta e sete tinha dado, agora que mudou gente, eu tô achando esse tapete tá ficando tão econômico, ó, mesmo sem arrematar tá? Tá bom? É, ó, tá sem arrematar, eu sou exagerada eu coloco, né, solto um monte de fio aí e bora lá, gente ó, eu tô aqui, hein, deixei tudo numa volta só assim, tudo num lado só pra não ficar, assim, dificultando a minha vida, né, gente ó, dando uma arrumadinha aqui mas vocês sabem qual tapete que é esse, né aqui tá no meio aqui, depois eu vou precisar cortar mas só pra vocês não ficarem sem vídeo aí, viu, o que eu tô fazendo olha, gente tá? esse tapete ele é o mesmo do jogo de banheiro eu mostrei ontem pra vocês eu finalizei ontem mesmo, tá, gente? só que ontem eu não consegui gravar porque segunda-feira eu acho que eu comentei com vocês ou não ah, foi depois que eu parei de gravar vídeo, né porque tava ruim, sei lá tá uma correria aqui em casa então eu, né na segunda-feira pra mim é corrido só que ontem eu precisei começar outra coisa uma nova etapa da minha vida aí eu tô fazendo curso então tá meio corrido aqui tá então ai que susto, gente eu achei que eu tinha errado aqui mas bora lá mas não tá errado não tá tudo certo então, gente ó esse tapete é o Mari tá é a mesma coisa daquele outro tá eu vou só mostrar pra vocês o tamanho que ele ficou tá bom ó sessenta se ir certinho ali, ó sessenta e seis mas se puxar dá sessenta e sete mas a gente né, a gente nunca puxa tá porque a cliente nunca vai fazer isso e aqui, ó dá quarenta e oito tá bom os dois tá nessa medida tá pessoal eu já medi então os dois tá nessa medida tá bom se vocês quiserem tirar o print vocês podem tirar eita deixa eu esconder esses fios aqui, né obrigado ó se vocês quiserem tirar o print tá e o que que essa agulhas estão fazendo aqui pessoal vocês lembram que aquele outro tapete eu fiz aqui, né eu fiz com essa agulha aqui, ó não sei se vai focar, gente porque essa câmera desse celular tá horrível e o pior é que não é nem a câmera aqui, ó quatro acho que vocês dão pra vocês verem não tá focando focando muito não mas creio que dá pra vocês verem que é quatro né eu tava usando essa só que eu tô gostando dela só que o que que acontece ela tá ela tá, ó ó vocês tão vendo, né que ela tá diminuindo então, ó tá eu vou ter que passar cola quente porque essa agulha roxa aqui ela tá saindo ela tá toda vez que eu trabalho com ela ela tá né vocês viram aí, né com o tamanho que tava e agora o tamanho que tá então eu fui lá e comprei essa agulha gente não vai focar pra vocês não é azul, tá é verde o que eu vou falar pra vocês é da Círculo e é quatro e meio essa daqui comprei agulha maior mostrei pra vocês ontem, né ó vou colocar aqui as duas junto ó tá essa daqui é um pouquinho maior, né então eu tô querendo adaptar os meus pontos gente pra ver se os meus pontos saem daqueles pequenininhos pra ver se eu aumento mais os pontos aí tá eu trouxe a tesoura aqui mas é a tesoura que eu usei pro arremate tá então eu vou colocar essas coisas aqui do lado ah eu paguei R$12,99 sabe não onde que eu comprei? eu não comprei nem na loja de de crochê eu comprei na loja G antigamente a gente falava que loja Giga né agora aqui na loja G que agora mudou, né loja G é eles estão colocando alguma coisa de crochê lá tá pessoal então eu vou colocar essas coisas aqui do lado olha gente falta arrematar e quero mostrar pra vocês ó eu comprei esse Euro Roma tá ó esse rosa aqui eu paguei R$16,99 o tec dele é é R$984 R$610 metros ou R$6 tá é é e aqui o numeração desse rosa ele é o ele é o R$500 tá gente se caso vocês queira comprar ele ó lá tá tá passando o lote aí pra vocês a ordem se vocês achou bonito vocês querem tirar o print vocês podem tirar tá pra tá comprando aí na cidade de vocês fala pra mim quanto que tá o Euro Roma na cidade de vocês porque que eu paguei R$17,00 né R$16,99 e aí gente já deixei tudo aqui do meu lado e aí eu comprei esse verde água bom é verde água claro tá marcado ali ó ele é R$80,00 R$800,00 né é verde água claro tá o lote aí se vocês que também quiser tirar o print pode tirar ordem 6 tá o tag dele é a mesma coisa do outro tá bom então a gente tem que trabalhar com a 3,5 só que eu vou ver como que vai ficar com essa daqui tá gente tá mostrando azul pra vocês mas é verde água tá então essa aqui foi minha comprinha de sábado comprei esses dois aqui esses três tá minha comprinha de sábado foram outras coisas que a gente comprou aqui pra casa aí eu paguei isso aqui meu marido pagou as outras coisas pessoal vocês lembram ó o que eu fiz aqui gente coloquei a cadeira aqui aí eu falei pra vocês ontem pra mim iniciar o jogo de passadeira eu comprei esse rolo aqui eu paguei eu paguei 40 46 ai gente 46 se eu não me engano esse aqui ele é da não tá aqui mas ele é do São Francisco eu acho que ele é do São Francisco gente eu não me lembro não mas eu acho que ele é ah ele é do São Francisco mesmo porque esse aqui é o é verdade tá certo esse aqui é o São Francisco paguei 46 46 alguma coisa tá bom então esse aqui é de 1kg é a mesma coisa só muda o cone então eu comprei esse porque eu fiquei com medo eu tava fazendo pronta entrega e tava misturando só que aí eu fiquei com medo desse abençoada que não dá pra fazer o jogo de cozinha e com certeza não ia dar né gente olha aqui eu ia ficar na mão só que eu na onde eu fui eu comprei na loja G né também onde eu comprei esse só que eu achei muito caro eu paguei lá no dia que eu fui 56 reais até comentei com as meninas do grupo onde eu tô 56 reais então eu achei muito caro e o dia que eu fui pra comprar os dois bonitinho aqui já tava 49,99 50 reais quase o mesmo valor que eu paguei esse aqui né então assim eu fiquei com medo de não achar de não achar esse lote né o mesmo numeração desse aqui e aí acabei comprando esse aqui que eu falei pra vocês onde que eu achei um pouco desbotado né mas é outra marca então bora lá e e é isso gente o que mais que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo e a esse aqui ó esse aqui eu tava até desmanchando eu falei vou mostrar pras meninas mesmo depois depois eu eu acabo de desmanchar aqui eu vou fazer um tapetinho como que fala um tapetinho avulso tá e nesse tapete eu usei esse aqui ó essa agulha vocês podem ver que o meu ponto ficou até bem mais largo né a diferença de um ponto eu quero ver quanto que vai ficar esse tapete eu vou vou levar o meu ponto sabe assim pra ver o tamanho que vai ficar lógico eu não vou fazer um serviço mal feito né mas vamos lá vamos tentar experimentar e é isso gente eu vou desmanchar esse aqui porque em vez de fazer os dois aqui né porque eu quero fazer a base esse aqui é o é o é o areia tá gente não é o palha esse é o palha do Rufio tá bom então em vez de fazer dois aqui né porque faz um leque aqui né pra depois aqui vem fazendo a base certinha então eu errei eu entendi tô conversando com as crianças assistindo desenho e aí acabou que eu errei aí eu falei ai quando eu vi já tava na hora de tomar banho de me arrumar de ir pro curso e aí acabou que eu deixei de lado lá e fui fazer o que eu tinha que fazer né então é isso gente é eu vou fazer isso aqui agora né primeiro eu vou dar uma adressa mesa aqui né já tô lavando roupa já tô lavando roupa de novo troquei fogo de cama só que mais tarde eu vou pegar isso aqui eu não sei orar ainda porque hoje eu tenho curso de novo tô lavando roupa de cama tô aqui ó bagunça na casa coloquei o tapete lá fora pra lavar porém meu marido deixou o carro um pouco encostado no ali na onde eu petei a mogueira aqui tem a roupa que eu falei pra vocês que eu levei onde que eu preciso dobrar preciso lavar banheiro e aqui já troquei roupa de cama e aqui o quarto das crianças já tá arrumado tem essa daqui mas né eu preciso arrumar o lugar pra ele achei isso aqui gente achei isso aqui essa mesinha aqui não comprei achei essa mesinha aqui pra Laura estudar aí achei e aqui tá aqui acaba que nem tá usando mas tudo bem a hora que ela quiser ela usa e tá aqui gente cozinha fita né como sempre cai no chão o bastidor aí falta lavar louça vou fazer café depois eu lavo louça hoje vou fazer um estrogonofe pra gente comer no almoço e tô aqui gente ó ó tem roupa forro de cama das crianças ali a máquina vou colocar já pra bater tem camisa branca ali de molho aquela roupa ali gente acho que vocês viram ontem mas tava no chão eu vou eu tirei pra doar e aqui o fundo tá essa baguncinha aqui tá bom e é isso gente minha bagunça eu preciso tá arrumando isso aqui tudinho então assim tô mostrando pra vocês o realzão o que tá acontecendo aqui em casa tá bom esse foi o vídeo se vocês gostou compartilha curtem comenta tá bom vi que vocês gostaram bastante do vídeo de ontem então me ajuda aí pessoal bom beijo pessoal até o próximo vídeo tchau tchau